Este é o ponto de encontro deste grupo de 26 catadores de materiais recicláveis. Pela manhã, eles se reúnem para planejar o trabalho do dia a dia. A cidade é dividida por áreas de atuação e cada um cobre um local. Por mês, o grupo recolhe 76 toneladas de materiais. Por dia, só o material reciclável de garrafa e latinha misturada, eu faço R$ 26. Esses catadores fazem parte de um projeto desenvolvido pelo Instituto IPES de Economia Solidária. O projeto, chamado Pop Rua, é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aqui, todos se unem em torno de um trabalho voltado para o cooperativismo. Trabalho que mudou a vida de David, de 22 anos. Ele conta que ficou em situação de rua depois de um desentendimento familiar. Há cinco anos, se integrou ao projeto e diz que seu sonho é progredir e ajudar outras pessoas. Foi muito sol, muita chuva, mas hoje eu estou aqui para contar essa história. Nós vamos seguir fortemente e vamos dar toda a oportunidade de mudança de vida para todas essas famílias. Acho que todos nós merecemos isso. O Instituto IPES de Economia Solidária é uma das instituições que executa projetos por meio de convênio com o PRONACOP. O Programa Nacional Social do Ministério do Trabalho, que tem ações voltadas para o desenvolvimento de cooperativas e de empreendimentos econômicos solidários. Para esse projeto, o Instituto recebeu R$ 720 mil. A gente formou a associação deles, organizou eles na inserção do Cade Único, na assistência social, organizou eles na educação, mas agora está faltando um outro elo que é a questão da cadeia produtiva para eles terem um local de trabalho digno para superar o que eles têm hoje. E aí, diante disso, a gente está na terceira etapa da execução, que é o acompanhamento deles perante a melhoria prevista nessa organização do trabalho deles. Foram pactuados seis convênios que ainda estão em curso, convênios esses que já estão em fase de finalização, mas eles tiveram investimento do governo federal de R$ 9 milhões, tendo R$ 128 mil de contrapartida dos atores que participaram desses pactos e atingiu um público de R$ 9 mil pessoas. E aí, de repente, o que é isso? E aí, de repente, o que é o que é isso?